Minha relação com as plantas nasceu com Dona Delfina, com a minha mãe. Uma pessoa maravilhosa, que não conseguia viver sem as suas plantas. Tanto é que no dia que ela partiu, as plantas também partiram. As plantas não ficaram. Todas elas morreram com ela. Então, você vê a intensidade da relação dela, né? Essa relação que ela tinha com as plantas, com verduras, com os animais, com as flores. Com tudo, com plantação de feijão, de arroz, mas também com uma begônia, com um lírio. Margaridas, minha mãe amava margaridas. E desde pequena, então, desde a sua barriga, né? Ai, gerânios também, ela amava gerânios. Ela tinha gerânios pendentes. Era a coisa mais linda na casa que eu nasci. E eu nasci assim, né? Com todo esse verde em volta, essa natureza. E aprendendo com ela, já desde pequena, quando eu comecei a caminhar e entender as coisas. Eu lembro que eu ajudava ela com a enxada, carregando a ferramenta que ela precisava. A mudinha que ela dizia, ó, pega aquela muda lá, vamos plantar aqui. E assim eu cresci. Assim eu me tornei adolescente, jovem, adulta. E eu preservei isso em mim.